E estamos de volta a você que chegou agora, você está no programa Personalidades e caso tenha perdido o primeiro bloco, é só ir no nosso canal do YouTube e você vai conferir tudo por lá. E hoje em especial o programa está incrível, afinal de contas eu estou recebendo Grace Leite, que tem compartilhado muito conosco, principalmente dessa nova fase onde ela tem feito realmente a mentoria e tantas outras habilidades que você tem feito ultimamente. Sim gente, como eu falei, eu já estou há 24 anos no varejo e chega um ponto em que você já alcançou todos os seus objetivos e o ser humano ele precisa ter objetivos. Se você não tem um objetivo, você fica sentindo como se sua vida não tivesse sentido, até redundante falar. Mas eu me encontrei nisso, então eu sim, eu quero poder impactar outras mulheres, eu quero poder ajudar outras mulheres, como um dia eu fui ajudada. Eu também tenho mentores e eu sou muito grata a esses mentores, porque é graças a eles também que eu estou onde eu estou hoje. E eu falo isso não só profissionalmente, mas também emocionalmente. Com certeza. Grace, uma coisa que você falou agora que eu achei super importante, você tem mentores. Explica para o pessoal que está em casa o que é ter um mentor, o que seria esse papel desse mentor. A mentoria, como que ela funciona? Normalmente você procura uma pessoa que já tem um resultado que você espera ter e você começa a fazer um curso com essa pessoa, digamos assim, para ficar fácil de entender. E ela vai te mentorear, ela vai te guiar, ela vai te mostrar o caminho que você deve percorrer. Então eu tenho esses mentores, né? Na pandemia eu procurei um mentor porque realmente foi bem difícil, né? Então chegou um momento em que eu fiquei abalada e eu já vinha de uma jornada de autodesenvolvimento, então eu procurei mentores para me ajudarem nisso. Então os mentores, eles me ajudam a trazer uma nova visão para o meu negócio, a expandir. Eu faço parte de Mastermind de mulheres. O que é o Mastermind? Mastermind, é um grupo que ele tem acompanhamento durante um ano inteiro. Então nós temos encontros online, nós temos encontros presenciais, onde cada uma pode ali falar do seu negócio, da sua dificuldade e as outras que estão ali ajudam. E o mentor, ele também tem esse papel. Imagine só, você precisa ir para algum lugar. O que é mais fácil? Você ir para esse lugar desbravando tudo sozinho ou procurar alguém que já foi e essa pessoa te ensinar o caminho? Você estava falando de crenças aí no primeiro bloco, eu quero trazer uma que assim, eu procurei trabalhar ela muito nos meus filhos. Que é a seguinte, tem-se a seguinte crença, eu preciso aprender com os meus próprios erros, né? Quantos adolescentes não falam isso para os pais, né? Eu mesmo falei isso para minha mãe, gente, quando eu era adolescente, né? Ah, eu quero aprender com os meus próprios erros. E é de uma tolice absurda, porque eu não preciso aprender com os meus erros, eu posso aprender com o erro do outro. Eu posso errar, claro, óbvio, todo mundo vai errar. Mas eu posso errar em coisas que os meus pais não erraram, ou que pessoas próximas a mim não erraram, ou que um mentor meu não errou. Por quê? Porque o que eles erraram, eu aprendo com eles, corrijo, ajusto e sigo em frente. É realmente um exercício de sabedoria, de fato, né? Porque imagina, e uma coisa que já é uma dica muito importante. A você que vai buscar um mentor, busque alguém que de fato construiu, alguém que de fato tenha resultado. Porque é realmente insano você se propor a ser dirigido ou mentoreado por alguém que não tem nenhum resultado palpável a te apresentar. Só tem realmente um bom papo, realmente uma boa conversa, e aí você olha e você não vê um resultado. Realmente isso não... Imagina, se a pessoa nunca construiu, como é que ela vai te edificar em algo? Não é verdade? Sim, a gente vê isso muito hoje nas redes sociais, né? Então, assim, eu fico... E foi um dos motivos que eu também resolvi fazer mentoria para mulheres. Porque eu ficava indignada. Muitas vezes as pessoas diziam assim, eu sou mentora de negócios. Aí você ia lá buscar a vida daquela pessoa, ela nunca tinha empreendido em absolutamente nada. Se ela nunca empreendeu, como que ela conhece a dor de um empreendedor? Não adianta que tem coisas que você não aprende nos livros da faculdade. Então, uma das minhas decisões em começar a dar mentorias também veio disso. E poder realmente ajudar outras mulheres, como você falou, trazer algo concreto de alguém que já viveu isso, para poder ajudá-las. Quando ainda não se falava em propósito, eu tinha 19 anos quando eu casei. E eu tinha uma busca muito insana por Deus, pela minha espiritualidade. E eu já falava que eu achava que Deus tinha que ter me mandado para cá para fazer alguma coisa. Não acreditava que só era para respirar. Não achava isso. E ninguém falava em propósito. Isso a gente está falando de 1997. Então, ninguém falava em propósito. Ninguém falava em absolutamente nada disso. E eu já tinha essa busca. Então, alguns anos se passaram. Então, eu tenho uma jornada... Embora eu seja jovem, eu tenho uma jornada... Como é que eu posso falar? De muitas experiências. Eu já experienciei tudo que uma mulher pode experienciar. E eu não entendi o porquê. Então, tinha alguns momentos... Que é por isso que a gente deve falar. Que a gente nunca deve perder a fé. Tudo que Deus faz na nossa vida, ela tem um propósito. Então, todas as dificuldades que eu passei na minha vida pessoal, no meu casamento, nos meus negócios, tinha um propósito maior. Que era poder ajudar outras mulheres. Então, até que um dia essa chave virou. Quando uma mulher me procurou e disse que estava vendo em mim uma resposta de uma oração. Então, desde esse dia essa minha chave virou. E eu, naquele dia, Deus falou comigo e disse assim... Por isso, você passou por tudo que você passou. Para você poder, agora, ajudar outras mulheres a também passarem. Porque, gente, não sou melhor nem pior que ninguém. Não sou melhor nem pior mesmo. Então, assim, se eu pude, qualquer mulher pode. Então, isso é o que eu sempre falo no meu Instagram. Se eu posso, você também pode. Excelente, Grace. E você fala muito dessa gestão de negócios, né? Me conta... Eu digo que o maior bem, o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é família. E eu queria um pouco falar sobre esse seu empreendimento, né? Hoje, você já está casada há quantos anos? Sou casada há 24 anos. Agora, dia 27, eu faço bodas de opala. Que é uma pedra bem rara. E, assim, principalmente nos dias de hoje, né? Então, você chegar há 24 anos de casada. E, ano que vem, eu faço bodas de prata. E eu estou bem feliz com isso. Com a história que eu construí. Com a família que eu construí. E esse é o meu principal empreendimento, sim. E, olha, eu acabei de falar a vocês que não dá para ter um mentor que não tenha, de fato, resultados, né? Eu vou apresentar um pouquinho desse resultado do principal empreendimento da Grace. Confere só. E ela também vai conferir junto. Oi, meu amor. Tudo bom? Olha aí, eu falando aqui um pouco de você. Mas falar de você, para mim, é fácil. Porque, para quem não sabe, eu sou o seu maior fã. Eu sou aquele cara que, toda vez que tu publica alguma coisa no Instagram, eu estou lá. Olhando, me tornando um ser humano melhor. Eu assisto não só como marido, como fã. Mas como uma pessoa que quer se tornar melhor, próximo. Eu, mais que ninguém, conheço a tua capacidade. Eu sei o quanto você se dedica. Procurando conhecimento, procurando ensaios, para você passar para as suas mentoradas. E, de verdade, eu fico muito feliz com você. Porque, teus sonhos são meus sonhos. Tuas realizações são minhas realizações. Fico tão feliz em ver esses projetos que você sempre sonhou, você colocando eles em prática. Porque, para algumas pessoas, você está sendo notado agora. Mas, esse teu conhecimento, essa tua busca de conhecimento, ela é muito antiga. E, é por isso que eu fico muito feliz com teus sonhos e com tuas realizações. E, pode ter certeza, você pode sempre contar com teu fã, com teu marido. Porque, eu te amo muito. Sucesso, meu amor. Beijo. Oi, mamãe. Estou aqui hoje para fazer essa surpresa para a senhora. Sei que a senhora já deve estar emocionada aí. Mas, eu queria aproveitar um pouquinho desse tempo que a Pamela me deu. Para falar para a senhora o tanto que a senhora é especial para mim. Eu amo muito a senhora. Tenho a senhora como referência. A senhora é uma inspiração para mim. Não é à toa que eu resolvi seguir o mesmo ramo da senhora. Resolvi empreender também. Muito porque eu sempre estive aqui dentro de casa. Essa pessoa que eu via como exemplo e eu sempre quis fazer ali um pouquinho parecido do que a senhora fazia. Então, pode ter certeza que a senhora é muito especial para mim. E me ensina muito, muito mesmo. É uma senhora bem muito. E aproveita aí. Beijo. Oi, gente. Fui aqui para falar sobre essa empreendedora excepcional que eu tenho a vontade de poder chamar ela de mãe. É uma mãe que eu dizia que eu lhe amo muito. Que a senhora é e sempre foi uma inspiração muito grande para mim. A senhora é um exemplo de trabalho, de força, de determinação e de mulher. Queria dizer que eu lhe amo muito e agradecer por tudo que a senhora já fez por mim e pelos meus irmãos. Porque eu não sei absolutamente nada do que eu sou a senhora. Obrigada por tudo. Meu amor, te amo. Digam se ela, de fato, não tem algo resultado para te mostrar. E olha... Só faltou um depoimento da Ayla, né? E aí, pronto. E olha, gente, nós não conseguimos captar imagens dela, mas a Ayla é a menor, é a baby, né? Linda, uma princesa. Mas, como vocês puderam ver, de fato, é uma coisa que me chama muita atenção e foi quase que em todos os discursos nós ouvimos isso. Exemplo, né? O quanto que, de fato, isso realmente motiva, o quanto que exemplo traz realmente uma inspiração que nenhum discurso consegue atingir. Grace, qual a sensação de hoje ver essa empresa? Eu estou bem surpresa porque, assim, o meu marido, às vezes, eu quero fazer um stories com ele e ele nunca aceita. Ele não gosta de aparecer, né? E os meus filhos também, eles não gostam de aparecer, então eu sempre falo para eles, vocês têm que fazer stories, vocês têm que vir para o digital. E eles não aparecem de jeito nenhum e agora eles virem para a TV. Estou surpresa, viu? É muito amor envolvido. Que lindo. E olha, acho que eu perdi a entrevistada, né? Como vocês podem ver. E o Noilho está nadando, mas eu estou segurando. Grace, o que você fala hoje para uma mulher que está enfrentando uma crise no seu casamento e que está resolvendo desistir disso tudo? O que eu tenho para falar é o que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas olham o meu casamento, elas olham a minha vida e elas pensam assim. Ah, eu queria ter a vida dela. Só que eu pergunto, você está disposta a pagar o preço que eu já paguei? Porque o grande problema hoje da sociedade que eu vejo é porque as mulheres, elas não querem mais pagar o preço. Então, casamento, ele tem altos e baixos. É picos e vales. Você precisa passar pelo vale para você poder chegar no pico. É um relacionamento a dois. Quando você casa, você não tem essa sabedoria que eu tenho hoje, que o meu esposo tem hoje. Então, nós tivemos sim, e quando eu digo isso, também não estou falando só por mim. E ele também, ele teve que abrir mão, muitas vezes, de convicções, daquilo que ele achava que era o correto, em nome disso. É quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Porque foi isso que Deus nos ensinou, foi isso que Jesus veio fazer aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você tem que realmente amar o outro, você tem que querer fazer o outro feliz. Mas, para você poder fazer o outro feliz, você tem que realmente aprender a se amar primeiro. Então, isso foi uma virada de chave também no meu relacionamento. Então, quando eu tive essa mudança de comportamento, o meu casamento hoje, assim, eu não tenho palavras. Qualquer coisa que eu fale aqui, vai ser pouco para dizer a fase maravilhosa que eu estou vivendo na minha vida. Porque realmente, eu tenho uma família saudável, uma família próspera, uma família abundante. E eu não estou falando aqui de dinheiro, porque muitas vezes as pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é mentalidade. Quantas pessoas têm dinheiro e têm uma vida totalmente escassa? Quantas pessoas, às vezes, ficam em busca desse dinheiro e continuam com vidas escassas? De relacionamento, de filhos. Muitas famílias, nem filhos, querem ter. Para que mentalidade mais escassa do que essa? Ter medo de ter filhos, porque acha que vai faltar? Não vai faltar, só vai multiplicar. Grace, hoje, vendo a sua família, vendo tudo o que construiu, você valeu a pena? Com certeza, gente. Eu voltaria ao dia 15 de maio de 1996, quando eu comecei a namorar o meu esposo. Na verdade, ele até briga comigo e fala que a gente tem muita data. Então, 15 de maio de 1996, nós demos o primeiro beijo. 20 de maio de 1996, nós começamos a namorar oficialmente. E no dia 27 de dezembro de 1997, nós nos casamos. Então, assim, eu faria tudo de novo. Eu, sem dúvida nenhuma, procuraria errar um pouco menos, fazer um pouco menos de raiva para ele. Mas, com certeza, a minha história seria construída do jeitinho que ela foi. Que lindo, gente. E olha só, há você que está conhecendo a Grace hoje e quer saber mais sobre essa mentoria, quer acompanhar. Até porque nas redes sociais você compartilha muitas dicas que são totalmente gratuitas. Para quem está em casa, como é a forma de te acompanhar hoje? Olha, eu produzo muito conteúdo no Instagram. Eu ainda não consegui me organizar o suficiente para começar a produzir em outras redes. É uma meta para 2022 começar a produzir conteúdo para outras redes. Eu quero... Eu estou com um projeto muito lindo, mas eu ainda não posso falar porque ele ainda não está concretizado. Então, quando ele estiver concretizado, prometo que eu vou voltar aqui. Se ela não me convidar, eu vou pedir para vir para falar para vocês, tá? É um projeto grandioso agora em 2022. Que eu tenho certeza que vai impactar muito a vida de todas as mulheres dessa cidade. E, quiçá, do resto do Brasil, gente. E agora, em janeiro, eu estou abrindo turma de mentoria presencial. Voltada para o negócio da pessoa. Então, não interessa se é uma eu presa. Que eu falo que é uma eu presa, gente. É aquela pessoa que só tem ela dentro da empresa. Ela faz tudo, né? Ou você já tem colaboradores. A mentoria é, sim, para quem quer se desenvolver, quer alcançar resultados melhores. Então, em janeiro, eu quero fazer isso. E estou trazendo um treinamento de liderança comportamental. Que esse vai ser incrível. Vai ser realmente um seminário de três dias. Então, eu ainda não tenho data, porque eu ainda estou vendo a questão do local e daquela pessoa que eu te falei que eu estou negociando para poder vir. E a plataforma, qual é o endereço? O meu Instagram é arroba greysleite. Eu peço, por favor, que a TV Cairos coloque aqui, porque o nome não é muito fácil de entender, não, gente. Vai aparecer aqui na telinha para você. Você pode acessar e encontrar, né? Realmente tem muito conteúdo na página dela. E, com toda certeza, vai ser edificante para você acompanhar. Como já dito durante o programa, a mentoria é para você, mulher, que quer realmente melhorar enquanto esposa. Quer conselhos para essa questão conjugal. Quer realmente adquirir sabedoria com quem construiu. E a você que está empreendendo. Seja você que tem eu, empresa, né? Que é você que cuida de tudo. Seja você que já lidera pessoas. A todas vocês, esta mentoria é muito bem-vinda. E, para acessar, é só acompanhar a Greys Leite no Instagram. A gente vai deixar aqui o endereço para você. E, com toda certeza, vai ser realmente edificante para a sua vida, viu? Greys, muito obrigada por ter aceitado. Mesmo numa semana corrida. A gente realmente está falando de uma comerciante que largou o comércio para vir aqui conversar com a gente. E, com toda certeza, foi muito válido porque, como é questão de propósito, né? Eu tenho certeza que, para quem está em casa, realmente acrescentou, foi edificante e obrigada por isso, viu? Olha, eu que agradeço a TV Cairóis pelo convite. E, principalmente, a você que preparou essa linda surpresa, né? Foi o meu presente de Natal. Você pode ter certeza que você me deu o bem mais precioso que eu tenho. Eu nunca me canso de ver a minha família. Eu amo eles. Eu quero aqui deixar isso bem público, né? Eu amo você. Meu esposo, realmente, ele é o meu principal fã. Então, assim, tudo que acontece comigo, às vezes, eu vou contar para ele e falo assim, eu já vi nas stories. Porque ele, realmente, ele é um fã. Ele me apoia incondicionalmente. E o que eu tenho para falar para você, que, de repente, às vezes, está vivendo esse momento do seu casamento, que, às vezes, não é um momento tão bom, é... Persevere. Persevere. Porque vale a pena. Então, hoje, tudo que eu estou colhendo é porque um dia eu plantei. Hoje, a família que eu tenho é porque eu plantei. Eu abri mão de muita coisa para ter a família que eu tenho e eu não me arrependo um segundo. Eu daria até a minha última gota de sangue pela família que eu tenho e pela família que eu construí. Eu amo vocês e muito obrigada por vocês terem aqui se exposto um pouquinho, porque eu sei que vocês não gostam. E, de coração, muito obrigada pela surpresa. Eu amei. Imagina, imagina. Foi um prazer e realmente emocionou, viu? Emocionou porque é de verdade e é uma família realmente linda e que, como vocês puderam ver no vídeo, é uma família que tinha que ter vindo mais menina aí porque todo mundo é bonito, minha gente. Todo mundo é bonito nessa casa, pelo amor de Deus. E, olha, a você que nos acompanhou, muito obrigada por sua audiência. Lembrando que semana que vem tem mais personalidades para você. Muito obrigada por hoje, viu? Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.